Fala pessoal, uma coisa que muitas pessoas já estavam prevendo há um bom tempo, mas não estavam dando muita ênfase nessa questão, justamente por ter coisas mais importantes para se preocupar, eu falo no caso de tirar a esquerda do poder durante as eleições, mas uma coisa é certa, muita gente que se diz de direita vai dar um jeito de boicotar a forma como nós devemos agir, a forma correta, então diante disso vai aparecer muita gente fazendo um monte de merda, uns intencionalmente e outros sem saber porque são os famosos analfabetos funcionais. Você provavelmente acompanhou essa história aí da patada que o Olavo de Carvalho deu no PSL, porque alguns deputados e senadores e acho que um deputado do DEN também foram convidados pelo Partido Comunista Chinês a conhecer a tecnologia de reconhecimento facial que eles tinham para poder trazer para o Brasil, eles não tiveram que pagar nada, o governo chinês pagou tudo para eles para eles poderem trazer essa tecnologia para cá, isso foi noticiado. E daí algumas pessoas falaram sobre isso, como por exemplo a professora Paula Marisa, que é youtuber também, e quando o Olavo de Carvalho falou sobre isso aí criou-se a bomba. E o que aconteceu de fato? Qual que é a história que está sendo envolvida e o que eu penso sobre isso? Eles foram para lá com a intenção de pegar uma ferramenta, uma tecnologia para melhorar a segurança pública daqui do Brasil. Agora, o mundo não se faz apenas de boas intenções, você precisa de pessoas bem preparadas. Eu confesso que eu, a princípio, quando eu vi essa notícia, eu deixei passar batido. Eu falei, ah, tecnologia de reconhecimento facial, mas eu não me liguei na China, não liguei os pontos. E depois que eu fui lembrar das histórias que ocorreram entre o governo americano e o governo chinês, tanto que algumas empresas de telefone, de tecnologia, como por exemplo a Huawei, que é a que está toda metida nessa história com o PSL, foi proibida de fazer negócios dentro dos Estados Unidos. Donald Trump proibiu, porque um dos seus executivos foi acusado, foi preso na Polônia, se não me engano, porque foi acusado de ciberespionagem, estava fazendo espionagem de dados lá na Polônia e foi preso por causa disso. Funcionário da Huawei. A Huawei emitiu uma nota dizendo que não tem nada a ver com isso, que foi um caso isolado. Mas a verdade é que, por mais que ele seja uma empresa privatizada, não existe esse negócio de empresa privatizada na China. A China comanda tudo. Então, se o governo chinês falar que eles têm que espionar alguém, eles vão espionar alguém. Eles foram lá com boas intenções, o governo chinês não convidou eles com boas intenções, porque essa história da China comprar o Brasil, entre aspas, da China entrar no Brasil e abocanhar nossos recursos, nossas riquezas, essa história já é antiga, já tem tempo, isso inclusive foi uma das bandeiras que fez o Bolsonaro ser eleito, que ele não quer simplesmente vender tudo para a China a preço de banana, como quem não quer nada. Então, o governo chinês convida deputados e senadores do PSL com todas as boas intenções e eles, inocentes, acabam aceitando. Inclusive, teve um deputado, que é um maluco bombadão assim, que inclusive foi ele que protagonizou aquele episódio lá com a placa falsa da Marielle Franco, quando eles rasgaram um adesivo que tinham colocado por cima de uma placa oficial aqui no centro do Rio de Janeiro. Esse deputado foi um endereceiro. O cara está no zonoforte, está querendo aparecer, está querendo mostrar serviço, mas foi aquilo que eu disse. As coisas não são feitas apenas de boas intenções. Eu acredito que os deputados e senadores foram lá com as melhores das intenções. Pô, vamos melhorar a segurança pública, vamos conseguir pegar qualquer bandido. Isso aqui vai virar um Minority Report. Já viram aquele filme com o Tom Cruise em que eles têm uns videntes e eles conseguem antecipar todos os assassinatos antes de acontecer? Ele deve... Devia ter sido isso que eles estavam pensando. Mas a verdade é que trazer uma empresa chinesa para o Brasil, principalmente a um aeroporto, onde pessoas importantes passam, deixam seus dados, seus cadastros, dar esse tipo de informação na mão dos chineses, que é, teoricamente, colocar na mão do governo chinês, porque as empresas chinesas trabalham a mão do governo chinês. Você pode discordar disso, você pode achar que isso é a teoria da conspiração, mas isso é um fato, essa é a realidade. Então, eles foram lá sem terem isso em mente, depois deram um depoimento, esse deputado bombadão que eu falei, que é deputado estadual, se não me engano, deram um depoimento sem mencionar qualquer tipo de espionagem que possa haver por essas empresas tecnológicas aqui no Brasil, porque eu tive uma conversa bem encalorada aqui com o meu irmão que acabou me abrindo os olhos para uma coisa, que a China está só esperando uma maneira de conseguir fazer o Brasil jogar o jogo deles. Uma moeda de troca, uma moeda de barganha seria tudo que a China precisasse. Imagina só espalhar dados confidenciais de brasileiros se o Brasil não fizer comércio tal e x e não facilitar transação tal e x com a China, senão eles vão colocar no mundo. Eu acho que acredito que isso seria uma declaração de guerra, eu não acredito que as coisas chegariam a tal ponto, mas a gente nunca acha que as coisas aconteceriam até que elas acontecem. Então, de forma alguma, nós queremos que o governo chinês entre aqui em nosso país, e não se trata apenas de fazer negócios com um país comunista, porque, ah, não, nós vamos negar o dinheiro dos comunistas porque eles são muito malvados, eles exporam as pessoas... Você sabia que a maioria dos produtos que você tem no Brasil foram produzidos na China. Você, indiretamente, já está contribuindo com o trabalho escravo, por exemplo, que existe na China, com a exploração que existe lá, que é um trabalho escravo velado, né? Então, devemos parar agora de usar Samsung, iPhone, tudo produzido na China, cadernos, produtos eletrônicos, produtos de informática, devemos parar de usar tudo isso porque todos eles vieram de mão de obra do governo chinês. Não é assim que funciona. Então, não foi ruim o PSL ter ido para a China porque nós não fazemos negócios com governos comunistas. Meu amigo, isso é capitalismo, a gente tem um produto, você quer comprar? Você tem um produto, eu quero comprar. Então, é basicamente isso. Isso não significa compactuar com aquilo que eles fazem. A gente age na medida do possível. Mas, para mim, o problema central é o fato de você permitir que a tecnologia chinesa entre aqui no Brasil e eles façam algum tipo de ciberespionagem. E isso em um momento onde o Brasil está se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos e nós sabemos que a China e os Estados Unidos não se bicam. A gente iria fazer uma aproximação com a China, mas a que custo? Será que nós não seríamos um pouco prejudicados? Será que nós não seríamos vistos um pouco com maus olhos pelos Estados Unidos e por outros países ultracapitalistas, que é o que nós queremos ser, teoricamente? O máximo de capitalismo possível? Então, sim, o alvoroço que a direita está fazendo na internet a respeito disso, seguido aí pelo Olavo de Carvalho, pelas suas falas, realmente o Olavo tem razão. Esse alvoroço todo que a direita está fazendo realmente faz sentido. O que mais espanta é essa turma do PSL ter ido assim, sem nem questionar. Eu acho que 20 parlamentares, nenhum deles fez esse questionamento. Porra, a gente vai trazer uma empresa chinesa para cá no Brasil? Um governo comunista? A gente quer ele infiltrado aqui dentro do nosso país? Isso sem falar na tecnologia em si. Pô, beleza, ela é boa o suficiente para poder pegar bandido. Fizeram um teste aí que em sete minutos pegaram um bandido por causa dessa tecnologia de reconhecimento facial. Mas a gente sabe que o governo pode fazer muitas outras coisas com essa ferramenta. E a gente, se tem uma coisa que a gente aprendeu desde que a gente tirou o PT do poder, é que o governo nunca vai fazer aquilo que a gente quer. Ele vai fazer sempre alguma coisa para poder foder a gente. Então o governo tem uma tecnologia maravilhosa na sua mão. E como é que ela usa? Ela vai usar para pegar os bandidos ou ela vai fazer de uma forma para tentar fazer um controle social na população? Vai criar uma lei disfarçada? Não, isso aqui é para te proteger. Que nem o Marco Civil da internet. Ela, a princípio, parece que é para te ajudar em alguma coisa, mas na verdade ela tem intenções e excusas. Então, meus amigos, por mais que seja uma tecnologia sensacional, a última coisa que eu quero hoje é dar mais poder para o Estado de nos ferrar. E eu entendo que isso aí traria mais benefícios do que benefícios, porque até implementarmos uma tecnologia dessas, só para você ter uma noção, na China existem 100 milhões de câmeras dessas para fazer esse reconhecimento facial, e parece que eles querem quadruplicar o número dessas câmeras no decorrer desses anos. Vocês têm noção? Você acha que o Brasil vai conseguir fazer uma coisa dessas? Vai colocar uma câmera de reconhecimento facial no pé do morro? Como é que isso ia funcionar, meu Deus do céu? Ah, mas aí a câmera ia pegar a cara do marginal. Dane-se, a gente sabe quem são os traficantes, eles estão lá em cima do morro. A gente consegue lá tirar eles? Não sei, vamos ver agora como é que as coisas funcionam no governo Bolsonaro, com o Whitzel aqui no Rio de Janeiro. Aqui na rua, aqui perto de casa, tem uma mini favelinha, alguns quarteirões para lá. Colocaram um pardal em frente ao pé ali da favela. Colocaram um pardal na rua toda, né? O único pardal que foi destruído foi de onde estava o pé da favela. Não tinha mais, tem um cruzamento lá que simplesmente não tem mais o pardal. Então vai servir para alguma coisa. Quais são os bandidos que nós vamos pegar com esse reconhecimento facial? Pode ser que nós pegamos mesmo, mas eu acho que os malefícios vão ser muito maiores do que os benefícios. Então, o PSL, ele entrou nessa guinada de que, ah, somos de direita. Mas é óbvio que tem muita gente ali que acha que é de direita e não é. Como, por exemplo, aquelas pessoas que falam assim, ah, nós temos que dialogar com a esquerda. O diálogo é a coisa mais importante do mundo. Eu sei que eu sou de direita, mas nada impede que eu converse com a esquerda. Aí quando você vai ver o esquerdista, o esquerdista está falando aborto, liberação de drogas, aumento do Estado. Tem certas questões nas esquerdas que elas são impraticáveis, que elas são totalmente questionáveis e estão completamente fora de questão. Não, não dá para conversar sobre isso. Ah, vamos conversar sobre aborto. Vamos conversar sobre aborto. Não tem aborto. Acabou. Não, mas você tem que ser maleável com a esquerda. Você tem que conversar, você tem que ceder um pouco. Essa galera que acha que é de direita, mas fica passando pano para determinadas ações que a esquerda toma. São essas pessoas que fazem, por exemplo, o que aconteceu lá agora no PSL na China. Não, não tem problema não. Está tranquilo. Eles acabam não raciocinando direito. Hoje, no Brasil, você ser alguém que escuta todos os lábios é algo bom aos olhos da maioria. As pessoas acham que é assim que você deve agir. Mas a verdade é que você deve agir de acordo com a razão. Se você sabe que aborto é assassinato, você fala não ao aborto. Não, mas nós vamos conversar, vamos ouvir os argumentos. Você já sabe quais são todos os argumentos. Não tem conversa. A primeira coisa que esse cara vai fazer quando você discordar dele é te chamar de fascista, te chamar de homopóbico, te chamar de racista. Então, a gente tem que ficar de olho para essa galera que acha que é de direita, mas está dando uma esquerdada aí. E esse assunto aí do PSL na China foi um bom exemplo disso. Então, vamos ficar ligados aí nos próximos capítulos. Vamos ver o que a galera que foi lá para a China tem a dizer sobre isso. Vamos ver se o Bolsonaro se manifesta a respeito disso. Porque é óbvio que para uma tecnologia dessa vir para o Brasil, o presidente tem que estar de acordo. Vamos ouvir o parlamento. Enfim, por esse vídeo é isso. Vocês fiquem com Deus e até mais. E aí Se inscreva no canal.